Bom dia rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal do T-Boy aí, pra vocês aí, beleza? Começando o dia aí, vamos pra Santo Antônio do Poço daqui a pouco, tá? O meu dia começa assim, cara. Motika tá aqui, né? Eu sempre venho aqui, deixo umas coisinhas de óleo aqui também, ó. Sempre venho aqui, pego aqui. Primeira partidinha, deixá-la muito bem, mais currada aqui, ó. Jogar o óleo, né? É muito importante, ou seja, lubrificar a corrente, se for possível, todo santo dia, tá? É muito bom, porque dá menos desgaste na transmissão. É muito bom. Se a transmissão trabalhar muito seca, ela gasta mais rápido. É, que nem aqui, ó. Tá vendo? A transmissão, ó, ainda tem aí, tá vendo? Tem uns pontinhos aqui, ó. Ó, três, dois, seis, ó, três, já tem. Quando chegar aqui perto, aqui, tá quase acabando aqui, eu aconselho a não ficar tacando o óleo. Deixar ela trabalhar seca mesmo. Porque, pelo menos assim, ela consegue fixar, entendeu? E ela não pula. Aí dá tempo de você levantar um dinheirinho aí e comprar uma transmissão, né? Mas quando a transmissão, assim, tá nova, assim, ó, tá nova, linda. Os dentes tá bom. Então sempre lubrifica, é bom. Sempre tá lubrificando. É sempre bom. Eu passo óleo. Tem gente que vai lá e passa graxa, né? Na hora de lavar, o óleo é mais fácil. A graxa, ela gruda muito. E fora que suja muito aqui, ó. Com graxa. O indicado é graxa, né? Mas eu passo sempre óleo. Sempre passei óleo. Eu uso um 20W50. Comprei ali, no tubinho, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Tem bastante pra caramba, velho. Tem, ó. Ó lá. Tá vendo? Tem pra caramba. E aí eu uso. Aqui, tô deixando sempre uma esquentadinha assim, de lento. Tem nem que já dá partida e vai embora. Tanto faz também, né? E vamos aí. Vou gravar o dia a dia aí pra vocês aí. Daqui a pouco eu vou lá pra Santo Antônio em posse. Nunca fui a primeira vez. Eu acho que vai ser bacana lá, né? Eu tava puxando no Google. Parece que é sentido Jaguari 1, uma coisa assim. Depois eu vou ver certinho. Beleza? Tamo junto. Tá. 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 O Alden, esse é o A5 ó, bonito hein Por ele Bonito Mano, aprende a usar isso aqui ó, buzina Usa buzina, cara Tenha medo não Acho que você tem que usar bastante buzina, cara Pensa, que alerta pra tarefa Tem que usar isso aqui ó Tem que usar isso aqui ó Tem que usar isso aqui ó Meu Deus Se você passar, você ia passar, velho E aí Ó, o carro tá saindo a frente, velho Os caras assim ovo, velho Tá bom não merecido Nossa, eu ia pegar moelha junto com você, velho Eita Vai pra onde, pai? Eu tô umilete e tupido Ah Ah, mas hoje tudo urgente Tudo urgente Quer mandar um salve, hein Tô É nóis Tamo junto aí, cachorro Vai lá P-Boy ou Classius Ramos Com o quê? Classius Ramos Com o carro É? É Vai aparecer lá depois Vira esse carro Aí sim Fechou? Vou Boa A empresa pegou fogo esses tempo pra trás aí ó Mobiu Nós tive vazio, né? Olha que zumbiação, Otávio Mano, imagina a labareta de fogo que ficou Porque isso aqui tinha óleo, tá vendo? Olha isso aí, velho Mude ação mesmo, cara Bastante gente tá parada, lógico Aí por isso pode tá pagando, mas, cara Foda, né, velho Os caras, pessoal, limpando os destroços aí, ó Ó Ó como que pegou meio fogo Vou mostrar pra vocês aí, ó Tá vendo? Dá o zoom no celular Aí vocês vão ver aí também Dá dó, velho Isso daí pegou uma labareta de fogo enorme, 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 velho Enorme Lá de casa dá pra ver, velho Sem brincadeira Isso aqui forrou de óleo, ó Entendeu? A pista ficou interditada A pista ficou interditada Do ar, até, enfim Então eu sempre corto pra cá Você pode ver Às vezes eu aperto Desse Negócio do autoban Aí, ó Tá vendo? Eu encosto aí Porque Caso precisar de alguma coisa Eu vou ali também ligo, né? Mas Tá vendo, ó O guarda e rei Que é isso aqui, ó Eu sempre encosto Do lado de cá E sempre olho também Tá vendo? Eu ponho a moto assim, ó Pra me olhar Entendeu? É uma dica também Que eu to muito Comi muito a internet É ilimitado Tá? Ó Ó Tá 22km Tá vendo? Acho que dá pra vocês verem 18 minutos Vou chegar mais ou menos 10h16 Tá vendo? Às vezes a pessoa Ah, como que eu uso isso? Aqui vai marcando, ó A rodovia que eu tô É Daqui 14 minutos Eu vou pegar a saída 140 Tá vendo? De repente você quer Afirmar Você faz isso aqui, ó Tá vendo? Já tem o meu sol também Olha lá, ó Vou pegar a entrada Vou entrar, ó Já é aqui, ó Tá vendo? Aí, ó Já é logo aqui, ó Tá vendo? Aqui é recentralizar É tipo Você mexeu no mapa aí e tal Aí você Quero voltar Você volta aqui Como essa moto aqui é Do meu irmão Eu tenho um desse aqui Desse lado aqui Que é pra chuva E tem um desse lado aqui Que é pro meu irmão colocar Dia de calor assim É que não tem como, né? Eu vou pôr isso aqui Mas dia de calor, cara Eu evito de colocar aqui Esquenta muito E a bateria do celular Ela começa a acabar Ela começa a acabar Porque ela esquenta muito Entendeu? Mas como é daqui ali, ó Coloca aqui Tô meio a travadinha Tá vendo? Tô meio a travadinha É... Pra entrar um pouquinho de ar, ó Tá vendo? E segura também, ó Vambora lá Vambora lá Falta... 22km Quando chegar lá Eu... Eu grave também A entrada Tudo certo e bonito Entendeu? Vamo junto Tchau Eu achei bacana a nossa cidade Eu vou gravar agora aqui na volta Vocês vão ver... Cara, bastante... Bastante árvore, assim, sabe? Nossa, muito bom Eu curto isso aí Da hora Você vai ver, assim, bastante árvore, assim, sabe? Cheiro mesmo, assim Mato mesmo, assim, sabe? É o outro Nike, mano Muito da hora Se eu pego uma marmita, mano Eu encosto nesses cantos aí Como, velho? Adoro o passeio de boa Olhando, curtindo Tá vendo? É tudo isso, velho Ele tá... Tá no restaurante Como, nada Eu pego uma marmita Eu posto no canalzinho, assim, ó Sempre como, de boa, velho Ah, o endereço tá dando aqui Eu vou procurar agora Ver aqui onde que é Ver aqui dentro, onde que é Fechou? Ó Viseira quebrada ali Eu vim pra cá, né? Vou pegar uma sombrinha aqui Mandar mensagem pro Carvalho Mas pro Caratá Fechou, rapaziada? Daqui a pouco já manda um outro vídeo aí pra nós aí Tamo junto Parei aqui na entrada de Santo Antônio de Poço, né? Comendo um lanchinho, ó Tomei café da manhã Aí, ó Pessoalzinho Na hora, tá vendo? Fiz a entrega já É isso aí, ó A vida é assim, ó Pernilzinho, velho Que delícia Hum Pessoalzinho de laranja Bom, hein? Tava conversando com um rapaz agora ali que eu fui entregar ali E Ele perguntou a respeito da câmera, né? Falei pra cá, tô gravando agora um vídeo Ele falou, nossa, bacana Aí passei o link pra ele e tal Vou deixar o link aí pra vocês também, tá? E E ele falando Do dia a dia dele também E ele faz também umas lives Mas de cantar música gospel, né? É legal também E Falei pra passar mais segurança com o pessoal no trânsito, né? Essas coisas E é bacana A gente conversar às vezes com a pessoa Pra se interagir com o mesmo mundo que a gente também Respeita, né? É muito bom Eu tô gostando Espero que vocês gostem também Tentar passar o máximo de Conhecimento E coisas, dicas de segurança também O Twitter do canal é isso aí Passar positividade Pro pessoal E conhecimento também Vai fazer uns Uns 7 Uns 15 anos em cima da moto Faz tempo trabalho de moto Trabalhava em firma e moto Firma e moto Firma e moto Firma e moto Sempre Sempre Trabalhava em dois serviços Trabalho de dia, né? Faço as viagens À noite eu faço as entregas Lá com minha esposa lá E... Também vou mostrar da parte à noite Né? As dicas também que tem O pessoal se entregar aí Entregar com Onde coloca as comandas Como que é fácil Como que faz pra decorar endereço É muito fácil Eu peguei algumas dicas também Do meu tio Meu tio conheço bastante também Número de povo Como que você pega pra... Decorar endereço Lá no bairro lá Eu conheço de ponta a ponta Lá no bairro O CK Perdiz Eldorado Eldorado 1 Eldorado 2 CK 1 CK 2 Péa Rica Altos Taquarau São Francisco Seasa Blebas Que é lá pro Seasa Batistada Essas coisas aí Eu conheço bastante De endereço Ali É... Pra você ver... Depois vamos mostrar pra você Como que eu fui aprendendo, né? Isso é bacana A gente aprendendo Do dia a dia, né? Lá das antigas Os caras davam risada Mas depois vamos mostrar pra você Como que eu fui aprendendo E... Tem uma técnica também Pra você aprendendo Desendereço Tá? E vou passar aí Num próximo vídeo aí Pra vocês Beleza? Espero que vocês gostem aí Do canalzinho aí Beleza? Tô sujeito a crítica, né? Todo mundo tá E elogios também Mas tamo junto Ninguém é perfeito Lembre-se disso E tamo aí Pra errar E corrigir E acertar Fechou? Tamo junto